E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, excelentes, graças a Deus, gente! Como eu já tinha mostrado num vídeo anterior, hoje é minha festa de 10 anos e eu vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês. Bom, chegou só o pai da minha madrasta e a esposa dele. E aí chegou eu, minha mãe, meu padrasto, minha amiga, minha vizinha e aí a festa está topa! Gente, eu mostrei pra vocês, mas olha que belezura essa mesa, minha câmera vai mostrar. Tem flamingo, tem coqueira, tem tudo de maravilhoso. Tem essas plantinhas aqui, ó, que lindas. Laura, 10 anos, maravilhoso esse arco, tudo. Minha câmera, a minha menina que está gravando pra mim, a minha câmera, agora, né? Olha que, gente, eu acho isso aqui super lindo, olha. Lindo, né? Está até derretendo quase. E assim, gente, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês todo mundo que vai chegar à minha festa, só que assim, né? Claro, eu vou separar em muitas, muitas, muitas partes o vídeo, porque é legal, olha que goitinha mais linda. Gente, eu quero comer, mas eu posso. Esse bolo aqui, quem perguntar, gente, ele é falso, tá? É bolo falso, tá vendo? Dá até que eu pegar ele na mão, tá vendo? É bolo falso. E o meu outro bolo, isso é na casa do meu pai. No meu quarto também. Olha, que lindo. Tem craminha, tudo, gente, olha. Gente, peguei aqui um pouquinho a câmera só pra mostrar pra vocês mais algumas coisas. Olha, gente, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, Eu vou aumentar aqui. Maravilhoso, né? Vou falar pro meu irmão vir aqui, peraí. Gente, eu vou tentar mostrar meu irmão, peraí. Ó, ele é aquele que tá no balanço, ó, dá pra ver? Ele tá balançando ali, ó. Aquele ali, então, ele é meu irmão, ele é super top. Estamos na festa, essa super, mega legal, esse aqui é minha vizinha, ela não queria aparecer, mas eu mostrei ela. Ha, 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 ela é a Nicole, ela tava gravando pra mim. Eu quis gravar, gente, pra ela, tá? E ela não paga nada. Gente, a vizinha, eu trago ela pra todas as festas de aniversário. Tudo. Gente, eu também. Olha que coisa mais fofa. Gente, soltou uma bexiga. Ai, soltou duas. Cadê o povo dessa festa? Pelo amor de Deus, peraí, gente. Soltou. Gente, a Laura, ela é muito doida. E daqui a pouco, a gente já vai mostrar... A gente já vai mostrar duas pessoas, né, Laura? Quem? O pai da... Não, meu pai não pode aparecer, minha mãe também não. O pai da sua madraça? Não. Tá gravando, viu? olha que lindas elas. Não, pode deixar gravar. 10, olha que maravilhoso. E essa daqui também, que é super linda, super nova, top. Tem várias coisas. Uma sofa. Ah, o quê? Gente, aí aqui, ó, tem essa mesa super linda aqui, tá reservada. E tem o sofá, né, que a Laura esqueceu de falar. aquele sofá ali é pra quem quiser ficar assim, viu? E aqueles lá, são os dois convidados que acabou de chegar. Ah, olha, olha aqui, olha aqui. Essa mesa aqui, ela tá reservada pra mim e pras minhas amigas. Por quê? Eu não vou dar essa mesa aqui, né, não, né, gente? Claro, eu vou pegar uma mesa chique. Esse lado aqui é o meu lado, porque eu fico do lado da aula, o negócio ali, e do lado do interfone, que não vai tocar lá a pena. Aquele ali é meu, aí depois as minhas duas amigas, que eu acho que vão vir, né, eu acho que vai ser, uma eu sei que vai vir, agora a outra não sei se vai vir. E é ela, aí ela escolhe o lugar onde ela quiser sentar. Aí, gente, aonde que ela tá sentada? Ela vai querer sentar aqui, porque ela é chique, Por que eu peguei ali, porque ele é mais escurinho, e eu posso ficar mexendo no mundo. Aqui, ó, tem a cadeirinha que é de bebê, só que também tem uma mesa, só que eu vou mostrar, gente, vamos pra lá, porque, né, ó. E assim, né, gente, agora a gente fica aqui, espera a oportunidade de chegar. E aquele no padrasto, tá eu, e a minha é a Nicole, aqui dentro, que o nome dela é Nicole, tá, pra quem não sabe, o nome dela é Nicole. E a filha do meu padrasto tá ali, se pendurando no balão, se ela cair a culpa não é minha, se ela vem chorando, eu vou falar, se vira, porque eu sou uma ótima pessoa. Será que não tá falando? Então, galera, chegamos aqui na parte da outra parte, os doces, mostram lá, Nicole, beijinho, brigadeiro e etc, deliciosos, guarda. É, gente, a Laura já comeu a metade, né? Mentira, gente. É verdade, sim. Eu não comi nenhum. Isso é top. E aqui, ó, tem o isopor, tem a gente cerveja, né? Porque o certo não seria, seria não ter cerveja no meu aniversário. Gente, vê se vocês acham a mesma coisa certa que eu. Não ter cerveja no aniversário de criança. Gente, se é o aniversário de criança, não pode ter cerveja. Eu fiquei muito brava. E aqui, tem essas plantas aqui, que, muito fofinhas. um cara comprou errado, mas a gente tem que falar que você age. Aí tem isso daqui, né? Tem qualquer cola que eu quero tomar. Essa cola aqui, ó, que tá geladinha, eu vou tomar ela. E aí, é isso, né, galera? É isso, né? Com essas seis, né? Copos de gás, eu não sabia mais. E aqui, galera, é uma área livre, né? Pra quem quiser ficar aqui, tipo, um área de lazer, bem legal, tem esse negócio aqui super fofo. É tipo assim, quem quiser ficar aqui, senta, fica bem de boa aqui, bem tranquilo. Porque aqui, gente, aonde que a gente tá morando, é muito calor. E aí, agora que a gente vem daqui, dá pra ver lá dentro, cair duas bexigas, ignora. Porque, né? Aqui dá pra mostrar, tipo, tudo. Praticamente tudo que tem lá dentro, um ventilador. Que tá calor lá dentro. E aí, tem essas mesas, porque é tipo assim, pra quem fuma, pra quem quer ficar aqui fora, sabe? Pra quem quer ficar lá dentro. Tem que só e fica lá até o fio. Ó, aqui esse lugar. Gente, eu não tô brincando. Nem sempre a minha irmã. E aí, é o piquê. Ó, só o tomário que eu sou. Só o tomário que eu sou. e os pais falam assim, não, filho, fica aqui dentro da minha irmã, ainda, né? E tal. E aí, fica só assustado. E tem muita coisa legal. Vou te chegar. Vamos indo todos pra cá. Meu irmão, ali, filma meu irmão. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Estamos em um pano de chão e a minha cola. Topíssimo, né? Estamos no elevador. Praticamente, o elevador está descendo. Menos um chegou. Ah! Gente, olha a minha roupa. Tô parecendo que eu vou pro ano novo. E essa é a Nicole. Ah! Olha a minha roupa aí, ela é muito bonitinha. É uma saia longa e um cropped, que nem tá parecendo que é um cropped, mas certo agora é que está. Eu acho que a blusa é aqui. Ela coloca a saia aqui. Não. Ai, gente, peraí. Não, eu coloco certo, porque as... Eu não sei lá também. E olha meu sapato. Eu não queria ver o coelho, mas eu venho. Peraí. Olha, é no décimo quinto, penúltimo andar. Uhul! É dois. Quinze. Nóximo quinto. Ah! Parará de imbom, parará. Gente, ela não faz sentido, mas a gente tá indo no apartamento do pai dela. Na verdade, eu moro aqui, né, querida? Mentira. A altura é muito alto. Eu vou ser. Olha isso, gente. Gente, agora ela... Que travou! Que travou, menina? Olha aí, gente, aqui é a casa do pai dela. Nunca tinha visto aqui e eu já conheço o pai dela. Meu pai já conhece ninguém e eu não tinha vindo aqui. Mas meu pai mudou faz pouco tempo, gente. Eu acho que minha matéria chegou. Corre! Vai logo, Laura. Mas filha, tem gente lá embaixo. Nossa, a Camila ficou aqui que cedo. Tô mais no cedo dela. Agora! Quem não sabe, gente, é a amiga da chata da Laura. Tô brincando, gente. Ela não é chata? Ela é legal. É engraçado. Eu estou do ano, gente, eu amo ela. A gente ficou três anos juntas. Ok, né? Agora a Laura tá estudando na minha escola, mas não é mais a minha escola por causa que eu se mudei que eu tô no sexto ano. E eu não gosto da minha escola. O Caridão da Fita em Corpo de volta. Vamos. Não, gente, mas a minha escola é muito legal, né, Laura? A professora tá estudando legal. Ela faz áreas piadas, só que eu aprendo muito com ela. Porque, tipo, as moções que ela passa, é isso, né? Tipo, ela passa, ela explica, e o jeito que ela explica, tipo, eu sei que eu estou e eu falei, oh, my God. Coitade. Descendo o elevador, descendo o elevador. Derrupei a chave, encolhe. O que é? Tô velha, tenho dez anos, da licença, querido. Ai, gente, eu vou completar doze anos. Ela vai completar doze. O meu vai dar cinco anos para mim completar quinze, né, queridos? Você conheceu ele? E aí, Laura? Voltei aqui pra mim minha madraca. partiu! É o sonho de todo mundo ter uma festa assim igual a minha, né? Eu sei, eu tô apaixonada pela minha festa. Ih, minha avó chegou, minha bíblia chegou. Eu louco, minha madraca também chegou. Nossa, todo mundo chegou, né? Bem na hora que eu não tava aqui, todo mundo chegou. Que maravilha! Então foi esse vídeo, galera. Só se você gostar, já vai deixar muito like, se inscreve no canal. Aperte na notificação e vamos procurar lá o próximo vídeo que eu já já vou postar. Beijão e tchau!